Vai ter racha aqui hoje, hein? Porsche vermelha contra a Porsche cinza. Qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia aí? Qual que é a estratégia, bro? Que estratégia? Agora que eu tenho que aguentar aqui, ó. Pô, para de filmar isso aí, vai revelar aqui o bagulho. Aí Edu, a hora que você estiver perdendo, você aperta o botãozinho do capeta e vai filmar aqui. Não, não, não. Que tal ideia. Usar o nitro, usar o nitro, então? Pode usar o nitro. Usar o nitro? Mas tá fazendo uma aposta por fora aí, o que você acha que vai dar? Tio, já eu, Danilo e o Maicola já fechou um fardinho no Edu. Ela tá com três fardinhos no Edu já. Fala aí. Tá apostado então por fora aí? E aí, você mais um? Você aposta em quem? Eu aposto na Porsche, pelo menos eu não perco. Ih, olha lá. Nossa. Não. Lógico. Lógico de piada, inventa o seu bagulho. Lascam? Eu apostei na Porsche já. Não tio, e aí? Dá três fardinhos pro Edu já. Mais um. Vai dar briga. Já tava olhando na internet ali, a Porsche resenha um pouquinho mais baixa de cavalaria, torque. Só que tem assim, ela é mais leve. Sim, só que a Edu é híbrida, ela sai no Moro Sport mais, ela sai híbrida aí. Eduardinho, vai dar Eduardinho. Então, mais um. Mais um Eduardinho. Tá, quatro fardos no Edu já, moleque. Quatro fardos. De coca, né? Hã? De coca. De água. De água. Bom, rapaziada, depois de sair lá do autódromo, da gente ter feito toda a zoeira lá, o Edu ter gravado o vídeo com o Resente, eu vim aqui na casa dos meus pais, porque eu não sei se vocês lembram, eu acabei deixando uma mala lá nos Estados Unidos. Eu não, né? A companhia lá dos Estados Unidos esqueceu de trazer essa mala e essa mala meio que extraviou. Então, ela ficou lá nos Estados Unidos e eles tiveram que mandar pra gente. Demorou um tempinho, mas ela chegou. É essa mala aqui. Inclusive, eu já tava até separando algumas coisas pra minha mãe ver o que tinha, pra ver se não dava falta de nada. Tinha meus jogos de videogame, tinha aqui também na Apple TV. Também tinha aqui alguns tênis meus, né? Tinha até um perfume do Edu que o Edu emprestou pra mim usar. Ih, rapaz, quebrou o negócio aqui. Eu não tenho culpa não. Quebrou a tampa aqui. Eu não tenho nada a ver com isso não, Edu, tá? A mala chegou aí do jeito que veio. Aí, voltou. Tá funcionando. E aqui, deixa eu ver o que tinha nessa mala aqui. Eu acho que tinha mais roupa. É, tinha roupa. Tinha meus shorts e minhas calças. Então, eu acho que era só isso que tinha nessa mala aqui mesmo. Incluindo os jogos de videogame. E tá tudo aqui. Inclusive, chegou essa caixa aqui pra mim. Vocês já devem estar vendo, né? Peça de carro. Nem vou falar o que é esse aqui. Porque esse aqui é uma maldadezinha e um presente pro amigo nosso. Deixa eu ver se tá tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo certo. Chegou aqui. Ainda vai fazer umas artes, umas trollagens com os amigos nossos aí. Vocês vão entender. Mas logo, logo vocês vão descobrir. Então, eu vim buscar isso aí, ver minha mala se tá tudo certo. Só dar uma passada mesmo pra pegar essas coisas aqui. Inclusive, eu tenho que pegar essa caixa aqui e levá-la lá pro mecânico pra gente começar a fazer as artes aí, né? E também, eu tenho que ver se tem algumas roupas naquela mala ali que eu vou utilizar. Porque tá muito calor e eu só tô usando alguns shorts. Eu preciso pegar os outros shorts que eu comprei pra usar. Porque eu tô trocando de roupa toda hora e usando praticamente a mesma roupa. É hoje que você vai dar um chute no travessão? E se você não paga pra isso? Te dou um jantar. Não quero. Não gosto. Não gosto de comida? Não gosto de jogar bola. Edu, quem vende esse carro? Quê? Eu acho que eu tenho uns 5 mil. Tá faltando 90. Ele veio lá de casa daqui e falou assim... Nossa, eu achava que eu tinha uma BMW, mas essa BMW que era sua aqui... Meu, que carro! Obviamente ficou assim, aqui dali é um nível elevado. Mas essa daqui... Você lembra que eu falei pra ele que a BMW dele não era parecida nem um pouco a minha? Caraca, não tem nada a ver. Com o que que é diferente? Tudo! O barulho, o volante... Não, é porque ele mexeu, né, pô? Nossa, tá muito sensacional, mano. Parabéns. Não, parabéns pra mim, não. Parabéns pra ele que comprou o carro. Parabéns pra você. Agora é meu, pô. Ele tá falando nosso. Ele tá falando nossa da unidade. Não queria mostrar meu pé não, mas tá roxo daquela vez do skate. Eu tive uma leve participação. Culpa sua. Desculpa, foi mal. Tá bonito ou não tá? Credo. Eu não imaginava, não. Achava que você era loroto. Mentiroso é só você aqui. Tá lá. Vou entrar pra dentro. Ah, lá. Começou. O que que eu falei pra você, ô Paulinho? Eu nunca tô certo. Ah, português. Daquele lado lá. Ah, com o pé, como que eu vou te dar? Quase que deu, já ia dar uma cabeçada. Já ia perder a bola já, ó, cabeção. Peraí, peraí. Deixa eu tentar uma pra ver. Eu vou acabar com o meu pé, mas eu vou ter... Quase, português. É, agora ferrou. Peraí, deixa eu sair da frente. Deixa eu sair da frente. Deixa eu sair da frente. Rapaziada, a gente veio aqui nessa quadrinha porque faz muito, muito tempo que vocês estão me cobrando pra trazer vídeos de futebol, mas como vocês viram aqui, meu pé não tá muito bom. Eu queria muito poder gravar com eles, mas eu vou fazer um desafio com a rapaziada aqui porque eu quero voltar a gravar e eu vou propor um desafio pra eles hoje aqui, ó. Acho que eles vão se interessar. Mas agora... Tá todo mundo aqui, ó. É, a bola é sua. Agora esse cara aqui, ó. Tão brincando de gol a gol. Trave, trava, 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 é pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti. Vem cá, vem cá, ó. Vamo fazer o seguinte. Pra relembrar os velhos tempos, o Danilo já sabe, desafio do travessão, mas vamo colocar uma... Eu quero dinheiro. Isso mesmo. Valendo cem reais. Só que, ó, morte súbita. Quanto de chute, cara? Fiz por tudo. O quê? É, dá cem. Já dá cem, já. Vamo fazer o seguinte. Vamo ter que mudar essa estratégia, hein. Não, mas quem ganha paga. Não vou pagar nada se eu perder. Não, eu que tô valendo. Quero ver quem que vai ser o bom aqui. Eu, eu e o Marcola. Não quero o Paulinho no meu time, não, mano. É de dupla? Eu não gosto de carioca. É de dupla. Que é os raiz, pai. Pô. Vamo fazer assim, ó. Ó. Vamo combinar assim. O Maradona também é do raiz. Danilo e Paulinho. Não. Eu e o Marcola. Você é o Marcola? Maradona e Paulinho. Então, vamo fazer o seguinte. Os dois torcem pro Flamengo, deixa os flamenguistas de canto. Ah, ó. É os curitianos sofrendo. Eu não sou curitiano. Começou, começou a brigar aí. Ó, vamo fazer o seguinte. A dupla que acertar três vezes primeiro, o travessão ganha. E vai ser aqui, ó. Do meio campo. Olô. É daqui? É daqui. Do meio campo, tem que acertar o travessão. Quanta chance. Três. Não, é quem conseguir três primeiras. Ah, quem conseguir três primeiro. Quem conseguir três primeiro. Marca um, hein. Marca um, hein. Marca um, hein. Quase, quase. Tá bom. Só treino de uma vez já, Gui? Não. Não, uma vez de cada. Morte súbita. Mostra pra eles. Eu tô achando que ninguém vai acertar isso aí. Ele fez várias, moleque. Aprende. Foi, moleque. Eu acertei cinco em seguida, fi. Já viu aquele ditado? Rai nunca cai no mesmo lugar. Olha o seu pedaço do pen aqui, ó. Pega aqui. Ficou fraquinho. Pega ficando o pen. Por isso que você joga Minecraft. Que isso? Que preconceito é isso com Minecraft? Pronto. Ele não joga na rua jogando bola. Você acertou? Já jogou bola na rua, Mycola? Acho que já. Quando era magrelo. Ô, ô. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha esse pezinho aqui. Você acha que já jogou bola? Não, não. É sofridinho. Tá magoado. Tá parecendo que comia feijão, né? Vai, Daniela. Acerta aí o bagulho. Ah, puta de fralda. Vai. Aí, a fralda, Maradona. Já virou o pessoal dos dois ali já, hein? Ele tá de tênis, mano. Bora aqui. Não, do meu pé, você é louco? Já é podre. Ah, que vale mesmo, hein? Trave não vale. É travessão. Ah, não, ninguém me avisou. Eu falei travessão? Não, ninguém me avisou. Ei, moleque, com algum bagulho. Vou acertar agora, hein? Honra essa tatuagem. A dor que você passou, mano. Pega essa, Maradona, aqui, ó. Eu não fiz isso aí. Ó. Ó. Nossa. O que ele tentou fazer? Eu não sei o que ele tentou fazer. Jesus. Vai cola. Ué. Vai cola. Todo mundo errou. E eu? Nossa, mas você foi o pior. Não, mas você tá apertando e pôr no chão aqui assim, ó. Rapabosa? É o que é o G1, ué. É o famoso rapabosa. Nossa, meteu o CR7 aí. Relou. 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 Ah, mas ali é travessão também, irmão. Um a um. E o Michael não é nada leve. Falou 107, né? Mas fala que tá com 90. Tem a bagagem, ó. Mas eu não vou de você, tô falando dele. Calma. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, se ela atingirei esse negócio. Mas o Enzo parou de funcionar. Ô, Portugues, tem que ser exatamente do meio ou pode ser pra trás do meio? Se você quiser, pra trás do meio, onde você quiser. Não, o cara não quer, o chão não tá acertando ali. Quer colocar mais pra trás ainda? Já tá difícil acertar de perto. Vai lá. Ah! Deixa eu arrumar aqui. Vou mais pra trás. Daí é bom? Pô, é bom eu não tô aqui não. Tá, tá. Eu acho que é do céu. Não chega pra mim. Paulinho é caixa, papai. É caixa! Vai, Paulinho da capital. Vai, moleque. Essa é pra mim. Fica mesmo falando, peste. É isso aí, chato. Ah, é que você tem um psicológico fraco. Vai, Paulinho. Se eu tivesse no Maracanã lá com 100 mil gritando Maricola. Eu não tô no Maracanã. O que eu ia fazer? Ia ficar dentro do vestiário, chorando. Como essa daí? Eu tô gritando na orelinha aqui que eu fico gritando que atrapalha ele. Imagina o Maracanã lotado lá, todo mundo. Maicola! O que ele ia fazer? Meu bem, meu bem! Na hora de pegar novinha tem que deixar lá, muda. Senão a ferramenta dá fruma. Se concentra, mano. Que? Tão chapando o Maicola. O Maicola tá perdendo o psicológico. Tá pronto? Coloca uma tarja preta aí que eu vou se concentrar ele agora. O que é isso aí? Vai, vai, vai. Não, mas você mira em mim. Não, mas eu não tô entendendo. O Maradona daqui a pouco tá brincando de boa boa. Pô, vocês tão fracos. Tem que resolver, velho. Vocês tão fracos, hein? Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Que isso? Só que eu falei. Peloche. Rapabossa teve mira. Vai, pô, pô. Pô, pô, pô. Vai duas ainda. Acertou as duas. Viramos o jogo. Acertamos as duas. Não, se foi na furquilha, travessão também. Furquilha? Falou na traje, parceiro. Não foi, cara. Se foi na furquilha... Não foi na furquilha. Ó, vai ficar choradeira agora. Vou explicar. Como que pega na furquilha? Quero ver. Ó, a furquilha é aqui, correto? Correto. Agora se acertar aqui, aqui e aqui. Relou na furquilha também? Pegou aqui. Pegou aqui mesmo, ó. E aí? Se eu tiver errado, eu vou pagar uma rodada de futebol aqui pra todo mundo. Ah, mas que nem paga. Caramba, velho. Fez e acabou, fez e acabou. É isso! Cadê o 100? Cadê o 100ão? Tem que tacar. Não tô com dinheiro aqui. Aí, ganhamos 100 reais. Ficou feio pra você, hein? Não tem problema não, velho. Vamos fazer um timinho aí. Eu e o Paulinho encontram os dois vestidos. Não, não, não. Isso aí ainda deixa pra próxima. Vocês perderam. Chora Lili. Não, mas a vergonha é você perder, né? Vai dar pra encher o tanque da minha caimã final de semana. Cara, quem jogou bola hoje? Sua caimã? Ué. Fala aí, Maicon. Que história é essa que a caimã é dele? Fala aí. Se nós tivesse levado o CR7 aí, não tinha sido pra ninguém. Ah, não. Não dá nem pra jogar bola daí. É, não. Foi jogar bola, ainda bem que ela não levou o C. Ainda bem porque eu sou pernito pra caramba. Erra tudo. Tem que sacar. Vai lá sacar já. Fechou. Já dá o cartão pra nós buscar o macarrão que a gente ia fazer aí. Não dá o cartão pro Danilo não. Danilo é safado. Eu levo, ué. Mais safado ainda, Paulinho. Churrasco? Churrasco. Por favor, português. O Matheus que ia fazer um churrasco pra nós? Cristiano. Ele já fez o Cristiano. Quando? É, no dia que vocês chegam. Agora é você. Na vez do Maicon. Verdade. É verdade. Vocês ganharam? Ah, entendi. É verdade, mano. Daí eu gasto dinheiro. Vamos comemorar a sexta-feira. Português me deve e eu gasto mais dinheiro. Lógico. Não, é só dois quilim de conta. Tá bom. Não, o Português que paga. Ele tá devendo cem real pra mim. O Danilo vai... O Danilo é assim, velho. Ele tá te devendo de cinquenta, né? É, cinquenta mil, cinquenta do Danilo. Só perguntar pra um cara que eu moradona. Quanto tempo você conhece o Danilo? Uns quinze anos já. Quanto você veio pagando alguma coisa pra alguém? Uma coca, semana passada. Só. Só isso? Um Dorito. Só que ele comeu tudo Dorito. Churrasco. Churrasco? Não, churrasco não. Nunca veio pagando churrasco? Inédito. Mas podia fazer o Danilo pagando churrasco. Vai chover, vai dar trovão. Ó, o tempo tá fechando. É só falar disso. Que foi isso? Vamos ver isso aí. Mas agora, rapaziada, tô me despedindo de vocês aqui, senão vai ficar essa briga até o final. Mas se vocês querem muito vídeo de futebol aqui no canal, mano, deixa muito like, comenta aí. Eu quero vídeo de futebol aqui no canal pra mim saber o que vocês querem. Eu quero uma revanche. O quê? Eu quero uma revanche contra isso. Os caras perderam, agora vai ficar nisso. Vai ficar nisso. Mas se vocês deixarem muito like, eu prometo fazer uma revanche mais top. Top das tops. Essa foi mais uma brincadeira mesmo pra ver se a rapaziada tá ainda com o pé na forma, né? Eu não pude jogar porque o meu pé tá tudo doendo, mas tranquilo. Mas é isso, rapaziada. Se vocês curtirem o vídeo já sabe, deixa aquele like pesado pra nós. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Falou e fui. Tchau.